Em Seu Sorriso Que Sem Mistérios Simplesmente Me Seduz É Impossível Eu Resistir Diante De Tanta Coisa Assim Tão Delirante Será O Inferno Meu Mundo Sem Você Terrível Meu Inverno Sem Seu Corpo A Me Aquecer Como Uma Ilusão Que Já Se For De Repente Surge Uma Desilução Como Uma Esperança Que Se Vai Como Um Sonho Mais Bonito Que Se Desfez Como Uma Ilusão Que Já Se For De Repente Surge Uma Desilução Como Uma Esperança Que Se Vai Como Um Sonho Mais Bonito Que Se Desfez É Impossível Eu Resistir Diante De Tanta Coisa Assim Tão Delirante Será O Inferno Será O Inferno Meu Mundo Sem Você Terrível Meu Inverno Sem Seu Corpo A Me Aquecer Como Uma Ilusão Como Uma Ilusão Que Já Se For De Repente Surge Uma Desilusão Como Uma Esperança Que Se Vai Como Um Sonho Como Um Sonho Mais Bonito Que Se Desfez Como Uma Ilusão Que Já Se For De Repente Surge Uma Desilusão Como Uma Esperança Que Se Vai Como Um Sonho Mais Bonito Que Se Desfez Como Uma Esperança Que Se Vai Como Um Sonho Mais Bonito Que Se Desfez Como Uma Esperança Que Se Vai Como Um Sonho Como Um Sonho Mais Bonito Que Se Desfez